O carro de trás está diminuindo a sua vantagem em um segundo por volta ao segundo. Tem combustível para apenas uma volta. O carro de trás está diminuindo a sua vantagem em um segundo. O carro de trás está diminuindo a sua vantagem em um segundo. O carro de trás está diminuindo a sua vantagem. O carro de trás está diminuindo a sua vantagem em um segundo. O carro de trás está diminuindo a sua vantagem em um segundo. O carro de trás está diminuindo a sua vantagem em um segundo. O carro de trás está diminuindo a sua vantagem em um segundo. O carro de trás está diminuindo a sua vantagem em um segundo. O carro de trás está diminuindo a sua vantagem em um segundo. O carro de trás está diminuindo a sua vantagem em um segundo. O carro de trás está diminuindo a sua vantagem em um segundo. O carro de trás está diminuindo a sua vantagem em um segundo. O carro de trás está diminuindo a sua vantagem em um segundo. O que é isso? 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 O que é isso?